O título desse vídeo é Como Lidar com o Inevitável. Há coisas na nossa vida que são inevitáveis, a gente vai ter que enfrentar de uma forma ou de outra, né? Então, claro, existem muitos outros pontos, mas esses três vão fazer uma diferença poderosa na tua vida. Ó, pode ter certeza disso, né? Então, como enfrentar o inevitável a partir de um, dois, três passos. Olá, meu querido. Olá, minha querida. Seja bem-vindo ao meu canal. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. E se você puder, fique até o final desse vídeo. Tenho certeza que esses três princípios que eu vou ministrar aqui, rapidamente, vão te ajudar a trilhar um novo caminho, a construir uma nova história, uma nova história da tua vida. Tenha certeza disso. Deus, realmente, Deus tem trabalhado muito na minha vida através e a partir do momento que eu adotei esses princípios e os trouxe de uma forma muito prática para dentro da minha vida, para o meu cotidiano, para o meu dia a dia. Bom, se possível, dá um likezinho aí, faz um comentário. É muito importante. Se você gostou, se você não gostou, se tem algum tema que você gostaria de que a gente ministrasse aqui também, tá bom? Eu conto com a tua parceria, eu conto com a tua ajuda, com o teu carinho e com a tua presença, que é tão importante. Afinal de contas, a gente faz esses vídeos para você, né? O nosso canal é para servir. A gente não tem outro propósito, senão servir os nossos irmãos, servir todos aqueles que passarem por aqui. Pode ter certeza de uma coisa. Vão ser poderosamente abençoados, né? Então, o título desse vídeo é Como Lidar com o Inevitável. Há coisas na nossa vida que são inevitáveis. A gente vai ter que enfrentar de uma forma ou de outra, né? Então, claro, existem muitos outros pontos, mas esses três vão fazer uma diferença poderosa na tua vida. Pode ter certeza disso, né? Então, como enfrentar o inevitável a partir de um, dois, três passos? Como a gente consegue atravessar do outro lado e alcançar os nossos objetivos? Então, o primeiro deles, sem mais delongas, e como eu disse, eu trouxe isso para a minha vida, é fazer as pazes comigo mesmo. A gente precisa... Amado, você tem que entender, meu irmão, minha irmã, a gente tem que entender uma coisa. A maior de todas as empresas que nós vamos administrar na história da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, vai ser... Gente, eu sou a maior de todas as empresas, porque se eu não estiver bem, se eu não estiver bem administrado, se eu não estiver bem comigo mesmo, né? Eu não vou conseguir lidar com nenhuma diversidade, eu não vou conseguir lidar com nenhum obstáculo, nenhum problema, até mesmo com a felicidade. Então, eu preciso primeiro ter uma conversa particular comigo. Parece uma loucura, mas é verdade. A gente precisa sentar na frente do espelho, não só do espelho físico, às vezes é tão importante o espelho físico também, né? Houve um tempo na minha vida em que eu passei por uma situação bastante desagradável, né? Eu tive uma paralisia facial, fiquei com uma pequena sequela. Quando você percebeu, né? Quando você presta atenção, você vai ver que quando eu estou falando, eu tenho um pouquinho de dificuldade aqui na dicção, porque ficou aquela sequelinha aqui, né? Só que isso me incomodou demais. Foi um momento da minha vida que, assim, eu tinha que continuar trabalhando, continuar ministrando, continuar exercendo o meu ministério, a minha vida não podia parar. Mas, ao mesmo tempo, o meu interior estava com um conflito muito grande. Você imagina, né? Você olhar para o espelho e ver a sua boca torta, o seu olho, né? E passado um tempo, a gente fica na expectativa. Eu também sou, além de pastor, eu sou fisioterapeuta. E eu achei que, com o trabalho bem feito da fisioterapia, eu ia me recuperar. Mas não me recuperei completamente, né? Ficou uma sequelinha. Mas, enfim, eu precisei sentar na frente do espelho. Eu precisei sentar também na frente da minha alma e fazer aí um acordo. Ter uma conversa íntima, né? O meu interior, o meu subconsciente, a minha alma, o meu coração, o meu espírito. Eu costumo dizer que foi, assim, uma reunião a três, né? Corpo, alma e espírito. E ali a gente se acertou. Porque se eu não... se eu tiver algum problema com a minha aparência, algum problema com o meu passado, algum problema com o que eu fiz ou deixei de fazer lá atrás, enfim, tudo que me liga, que vem me ligando ao longo da minha existência ou vai se ligando na minha vida, vai me influenciar. Ou positivamente ou negativamente. Então, primeira coisa, o primeiro passo, fazer as pazes com você. Fazer as pazes comigo mesmo, né? E encarar os desafios, sabe? Deus, ele me levou lá no momento do nascimento de uma criança, né? A criança, ela fica nove meses num ambiente pra lá de especial, né? A barriga, o vento da mãe, né? O útero da mãe. Imagina, a criança tá ali confortável, tá quentinho, tem alimento, tem calor, tem sustento, tem tudo, tem carinho, né? Ela tá ali, tem proteção, né? Só que chegou ali os nove meses, pode passar um ou dois dias pra lá, ou adiantar um pouquinho, mas enfim, tem um prazo de validade, né? Vai chegar um momento que é inevitável, e a criança vai ter que sair daquele lugar, vai ter que sair daquele conforto, vai ter que sair de dentro, ver o tamanho. E aí, o que a criança faz? Deus me levou ali, né? Deus me deu essa visão, eu assisti no reino espiritual, Deus me levou realmente a assistir um parto, e ver lá de dentro do ventre, a criança, num primeiro momento, ela reluta, porque ela não quer sair. Amado, ninguém quer deixar o conforto, né? As zonas de conforto, elas são grandes obstáculos pra gente avançar nos projetos de Deus. Mas chegou o momento que a criança, mesmo lutando, 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 né? Rompeu a bolsa, aquela água toda que envolvia ela, enfim, as contrações, tudo estava cooperando pra que ela tivesse que sair daquele útero, daquele ventre. E o que que ela faz? Ela não tem nada, uma criança não tem nada, quando ela tá nascendo, o que que ela tem? Né? É um ser completamente vulnerável, mas ela tem algo, né? Ela não sai dali sem nada, ela tem o fôlego, o fôlego de vida, e ela tem a voz, e então ela começa a chorar. Ela sai dali porque é inevitável ter que sair. Mas ela não sai barato, não. Ela sai já determinada, ela já sai ali chorando, gritando, dizendo, cheguei, tô chegando, né? Abre o caminho porque eu tô chegando. O choro da criança nada mais é do que aquela vida dizendo assim, eu tô chegando, eu tô chegando, mundão, eu tô chegando, né? Então, quando a gente tem esse encontro real com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso corpo, e a gente começa a entender que, meu irmão, ou é você, ou é você, não adianta você ficar esperando que as pessoas façam aquilo que é pra você fazer. Então, faça as pazes contigo, meu irmão, levanta a tua cabeça, acredita, acredita em Deus em primeiro lugar, depois acredita em você, se reveste, faça esse trabalho de transformação, realmente, da sua estima, né? E erga a cabeça e vai em frente. Primeiro passo, então, fazer as pazes, né? Em nome de Jesus. Segundo passo, amado, que a gente precise, que não é diferente, não é menos importante do que o primeiro, e que Deus colocou no meu coração o seguinte, querido, desenvolva o seu lado criativo, pra gente avançar e lidar com as situações inevitáveis da vida, ou é a perda de um emprego, ou um casamento que não deu certo, um divórcio, uma separação, ou um namoro que você acreditava que aquela era a mulher da sua vida, o homem da sua vida, que de repente não deu certo, né? Enfim, você teve que desistir de um projeto num determinado momento, tava fazendo a faculdade, acabou o dinheiro, teve que desistir, quer dizer, coisas inevitáveis que aconteceram, né? Às vezes você perdeu tudo, quebrou, faliu, né? Aí, vem cá, você vai ficar parado na beira do caminho, você vai ali jogar tudo pro ar, meu irmão, tem uma vida toda pela frente. Não adianta você fazer beicinho, não adianta você fazer carinha de coitadinho, porque vai chegar um momento que você vai ter que dizer assim, opa, peraí, eu tenho que, eu tenho que avançar, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, amado, desenvolva o lado criativo. Ah, mas eu não tenho criatividade. Então, você nasceu sem cérebro, porque nós temos dois lados, dois hemisférios do nosso cérebro. Eu não vou me aprofundar nesse tipo de informação neste vídeo, mas em outro vídeo eu quero falar um pouco, um pouco mais sobre a potencialidade do nosso cérebro. Mas existe um lado do nosso cérebro que é responsável pela criatividade, né? Por isso que a gente precisa desenvolver a nossa criatividade. Você que se acomodou, né? Você precisa fazer alguns exercícios simples, básicos. Por exemplo, eu sou canhoteiro, mas vira e mexe, eu estou escovando os meus dentes com a mão direita, né? Eu estou penteando o cabelo com a mão direita, eu estou... É um exercício interessante também, andar para trás, né? Fisicamente falando, hein? Fisicamente falando, né? É... Fazer coisas que você naturalmente não tem o hábito de fazer. Olha só, uma dica, viu? Você, homem que nunca lavou uma louça, converse com a sua esposa e pede, pede hoje, para que você faça esse serviço. Porque o teu cérebro, ele vai ser obrigado, né? Ele vai ser obrigado a ativar áreas, até então, que estavam somolentas, ou que estavam desativadas. Então, faça coisas diferentes. Assista, você gosta só de assistir filmes de ação. Então, que tal você assistir um filme romântico? Você que só gosta de filmes românticos, que tal você assistir um filme de comédia? Enfim, um documentário? Coisas, né? Que vão ativar os lados criativos da sua mente, né? Compre uma tela, compre uma porção de tintas, vai lá e vai pintar, ou vai pintar uma parede da sua casa, vai fazer um reboco num muro, numa parede, enfim, aí é com você. O que você não pode é deixar, meu irmão, que as lutas, as dificuldades, as adversidades, sufoquem o teu lado criativo. Pra gente ser vitorioso, a gente precisa ser criativo, né? E tem uma coisa que eu sempre ouço dizer, e eu acho muito interessante, até lá fora, muita gente diz isso, né? Que o brasileiro é um povo criativo. E é verdade, o brasileiro é criativo. Então, por que não ser criativo também, agora, nesse momento, pra você enfrentar as situações inevitáveis da sua vida? Então, esse é o segundo passo. E o terceiro passo, meu irmão, não menos diferente, não menos importante também, cada um deles, um vai complementando o outro, né? Coloque em prática a sua fé. Coloque em prática a sua fé. Alguns nos chamam de fé, chamam, sei lá, né? Dão outros nomes, enfim, dê o nome que você quiser, né? Eu gostaria até que você não deixasse aquela conotação religiosa, ah, porque é o pastor, porque eu aposto, porque é isso. Não, eu quero ser o teu amigo. Eu não tô aqui pra pregar religião, eu tô aqui pra pregar princípios, pra te ensinar princípios, né? Que tem base bíblica, que estão fundamentadas na palavra de Deus e que podem transformar a tua vida, tá bom? Então, ó, vamos ser amigo, né? Tranquilo, 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 respeita a tua religião, respeita as tuas opções físicas, sexuais, a tua cor, a tua raça, política, enfim, né? Eu quero te abençoar, tá bom? Então, coloque em prática a sua fé, né? Até porque, deixa eu dizer uma coisa pra ti, essa daqui é forte, mas ninguém, meu irmão, ninguém vai ficar te esperando, não, ninguém vai ficar te esperando, ó, põe isso no teu coração, ninguém vai ficar te esperando, não, tá? As pessoas, elas se cansam, você não se cansa? Entendi, né? Você se cansa, às vezes é uma situação, puxa, minha namorada tá demorando, puxa, minha esposa tá demorando, né? Agora, o bonitão, a bonitona, é só você que existe no mundo? Você acha que o mundo tá girando ao teu relógio? Não. Então, ó, pratique a tua fé, saia das ondas de comodismo, dê um up na sua vida, na sua fé, coloca o teu coração diante de Deus, se encha do poder de Deus, busca um equilíbrio emocional e espiritual e físico, a fazer uma caminhada, isso é prática de fé, né? Não adianta você ficar assim, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Procura um médico, procura um nutricionista, procura uma academia, ou vá, ah, mas eu não tenho dinheiro pra nada disso, então, vá fazer uma caminhada, procure, hoje na internet você tem N, né, sugestões aí, tem pessoas que atendem até gratuitamente, é só você querer, tá bom? Praticar a fé, é uma questão da gente querer, porque ninguém vai ficar te esperando a vida inteira, não adianta fazer carinha, como eu disse, carinha de coitadinho, de coitadinho, vai chegar o momento que você vai ter que se virar, amém? Vai chegar o momento que você vai ter que dar, colocar o pé nas águas, tá joia? Porque, ó, esse é o segredo, esse é o segredo de uma vida vitoriosa, de uma vida abençoada, e a gente precisa pensar o seguinte, o que é que eu vou deixar para as próximas gerações? Será que os meus filhos, será que os meus sobrinhos, os meus netos, as pessoas ao meu redor, meus amigos, enfim, quem passou pela minha vida, vai se lembrar de mim, como alguém que fez a diferença, que marcou, de certa forma, o momento e a história, e o tempo da história, em que ele viveu, o que ela viveu? Deus, ele te chamou para isso, para marcar a tua geração, para fazer algo especial, pode ser para uma única pessoa, mas você não veio para esse mundo por acaso, você veio para fazer a diferença, tá bom? Ó, guarda esses princípios aí, e logo, logo, tem mais vídeo para você, fica com Deus, um grande abraço, e se puder, dá um likezinho aí, curte aí o nosso canal, entra no nosso canal, divulga o nosso canal, e seja muito abençoado, tá bom? Fica com Deus, um forte abraço para você. Tchau.